Eu sei o que cê tá passando, eu também já passei Eu avisei, tudo que vai e volta chegou sua vez De sofrer e chorar, de beber e ligar Agora vive no fundo do poço, vai implorar pedindo pra voltar Passe o que eu passei, sofro o que eu sofri Só que meu coração ainda te quer de voltar Passe o que eu passei, acabo com esse choro Era só pra empatar a porra desse jogo Passe o que eu passei, sofro o que eu sofri Só que meu coração ainda te quer de voltar Passe o que eu passei, acabo com esse choro Era só pra empatar a porra desse jogo Eu sei o que cê tá passando, eu também já passei Eu avisei, tudo que vai e volta chegou sua vez De sofrer e chorar, de beber e ligar Agora vive no fundo do poço, vai implorar pedindo pra voltar Passe o que eu passei, sofro o que eu sofri Só que meu coração ainda te quer de voltar Passe o que eu passei, acabo com esse choro Era só pra empatar a porra desse jogo Passe o que eu passei, sofro o que eu sofri Só que meu coração ainda te quer de voltar Passe o que eu passei, acabo com esse choro Era só pra empatar a porra desse jogo A essa maioria A ele produz sons DJ Mael Sempre que eu te vejo Tudo acaba assim Essas brigas vão ser o nosso fim Não quero ter que te deixar Nem tudo que nos uniu Não quero mais te machucar Então vem me ver E vamos resolver Daquele nosso jeito Intenso de amar E a gente fez amor gostoso De novo Só pra distrair Só pra distrair A nossa briga acaba Agora Joga essa mala fora E vem ficar comigo aqui E a gente fez amor gostoso De novo Só pra distrair A nossa briga acaba A nossa briga acaba agora Joga essa mala fora E vem ficar comigo aqui Em nome de AM Produções Em nome de AM Produções Então vem me ver E vamos resolver E vamos resolver Daquele nosso jeito Do jeito intenso E intenso de amar E a gente fez amor gostoso De novo Só pra distrair A nossa briga acaba agora Joga essa mala fora Joga essa mala fora E vem ficar comigo aqui E a gente fez amor gostoso De novo Só pra distrair A nossa briga acaba Agora Joga essa mala fora E vem ficar comigo aqui Em nome de AM Produções Raíssa Mayuri Raíssa Mayuri A gente rodou, rodou e olha onde foi parar Na mesma cama, no mesmo beijo, no mesmo lugar No seu edredom a gente pega fogo, faz tudo de novo Sem ter hora pra acabar Na cama nosso amor faz até relógio parar No seu edredom a gente pega fogo, faz tudo de novo Sem ter hora pra acabar Na cama nosso amor faz até relógio parar Raíssa Mayuri Sei que a gente terminou faz pouco tempo Mas senti saudade do nosso envolvimento A gente rodou, rodou e olha onde foi parar Na mesma cama, no mesmo beijo, no mesmo lugar No seu edredom a gente pega fogo, faz tudo de novo Sem ter hora pra acabar Na cama nosso amor faz até relógio parar No seu edredom a gente pega fogo, faz tudo de novo Sem ter hora pra acabar Sem ter hora pra acabar Na cama nosso amor faz até relógio parar Raíssa Mayuri Hai,様, Yuri Hai,様, Yuri Você escolheu trocar o certo pelo duvidoso Será que na cama esse duvidoso faz gostoso? Tá de casalzinho, de amorzinho novo Postando pra todo mundo ver Cê tá aí com ela Só esqueceu de me esquecer Cuidando pra não chamar meu nome Quando for deitar com ela Vai sentir falta do meu beijo Vai se contentar com dela Cuidando pra não chamar meu nome Quando for deitar com ela Vai sentir falta do meu beijo Vai se contentar com dela Já que foi isso que sei que Então se vira aí pra me seguir Você escolheu trocar o certo pelo duvidoso Será que na cama esse duvidoso faz gostoso? Tá de casalzinho, de amorzinho novo Postando pra todo mundo ver Cê tá aí com ela Só esqueceu de me esquecer Cuidando pra não chamar meu nome Cuidando pra não chamar meu nome Quando for deitar com ela Vai sentir falta do meu beijo Vai se contentar com dela Cuidando pra não chamar meu nome Cuidando pra não chamar meu nome E quando for deitar com ela Vai sentir falta do meu beijo Vai se contentar com dela Já que foi isso que sei que Então se vira aí pra me seguir Se inscreva no canal 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 Eu já tomei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pra você Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí